O produto é um dos itens que a loja entrega, né? Você disse algo que é bastante interessante, Vitor. Estar próximo. Hoje, aliás, é uma característica nossa, porque basicamente o nosso varejo é franca. Então, como eu disse, a característica nossa é estar próximo. Meu pai, como eu sempre digo e chamo de Soluciano, ele era um cidadão de balcão. Meu pai se tornou uma pessoa muito conhecida, porque durante muito tempo ele ficou no balcão das óticas Melani, lá na Rua do Comércio, que existe até hoje. Ele começou lá em 1955, mas a ótica, a Melani, existe desde 1933. É muito tempo. Ela começou como joalheria. Mas o segredo do varejo é estar próximo do cliente, seja como for. Se não for fisicamente, tem que ser através de outras ferramentas. Mas a gente consegue estar próximo do cliente. A Cláudia, minha esposa, por exemplo, fica no varejo, nas lojas. A Luciana, apesar de ficar no escritório hoje, fica no varejo. Apesar de eu ficar no escritório hoje, eu estou no varejo. Os amigos ligam, os clientes ligam. A gente está próximo. Eu sou o back-office do negócio, então, na parte de lentes, que é uma parte muito técnica, eu faço essa frente dentro da indústria. Hoje tem um filho meu junto lá na indústria, tem um sobrinho meu junto lá na indústria. E a gente gera o negócio. Mas uma das palavras-chave do varejo é estar próximo do cliente. E a gente faz isso, gosta de fazer isso, sente bem em fazer isso. Eu acredito que isso é uma das ferramentas-chave para o sucesso. Total. Muito bacana. Você falou que você começou pelo laboratório. Comecei pelo laboratório. Mas na família, tudo começou com a ótica, com o varejo. Quando o Sr. Luciano chegou na região, o Sr. Luciano veio de onde? O Sr. Luciano é um cidadão sergipano. Olha só. É, lá de Aracaju. De Aracaju. É, nasceu para lá. O pai, meu avô, trabalhava na Receita Federal. Ele ia abrindo frente, então, o que o meu pai mais fez na vida, até uma certa idade, foi mudar de cidade para cidade. E em um determinado momento, meu avô veio para a Franca, para abrir a chefia da Receita Federal. E meu pai foi trabalhar. Curioso também, que o Sr. Luciano trabalhou no Samelo. No escritório do Samelo. Olha só. É, eu sei da história, porque eu conheço a história do Sr. Luciano. Mas é curioso, trabalhou em banco. Meu pai é formado em contabilidade. Foi fazer contabilidade. Depois foi estudar ótico. Foi formar ótico prático, né? O curso que se faz. Mas a nossa história começa no varejo. E aí, curtiu esse vídeo? Então, deixa seu like e fala pra gente o que você achou aí nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho